Música 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 Eu lembro a consciência eu ouvi Trazendo o barco do mar, arei Pois no dia em que você foi embora eu fiquei Sozinho olhando o sol morrer Por entre as urnas de Santa Cruz Lembrando nós do mar No dia em que você foi embora eu fiquei Sozinho olhando o sol morrer Por entre as urnas de Santa Cruz Lembrando nós do mar Música 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 Música